Programa JB, oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto, Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. Em vista, inteligência imobiliária, a número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos. Música Bom gente, nós estamos na Estileto, aqui na Azevedo Sodré, esse corredor de lojas muito charmosas de Santos. Aliás, a Estileto é uma das pioneiras aqui nessa rua e ela está há mais de 20 anos aqui, não é isso? Eu estou com a Clara Monforte e encontrei aqui porque ela tem um escritório aqui em frente e ela vem frequentemente nas lojas. E aqui na Estileto que você é cliente e hoje você relembrou seus tempos de modelo, é isso? Você já foi modelo? Não, você sabe, João, eu quero começar falando uma coisa com você. Eu estava com muita saudade de estar no programa JB. Ah, todos nós me perguntam até hoje. Olhos nos olhos com a Clara Monforte. Mas estou no YouTube. É verdade, recordando as excelentes entrevistas, é verdade. Agora, Clara, você costuma encontrar frequentemente aqui na Estileto, que é uma loja muito querida, do casal Iri e Ney Barbosa, não é isso? Que estão há mais de 30 anos no mercado. Sim, aqui na Azevedo Sodré, eles e eu estamos mais ou menos ao mesmo tempo, à mesma época. Agora, eu e o Ney e a Iris sempre comentamos que eu fui uma das primeiras clientes da Estileto, que era em São Vicente, João. Quando tudo começou. Quando tudo começou. Isso há mais de 30 anos. Sim, e eu sou frequentadora assíduo. Eu frequento o Estileto o ano inteiro e gosto muito. Exatamente. E agora acabou de chegar a coleção Outono e Inverno, ela já atravessou a rua e veio aqui, calçou aí vários modelos, né? O que você achou da nova coleção? Inspirou, já vai fazendo as compras? Sim, o vermelhinho já é meu. Que eu amei, né? Já avisei a Paulinha que vou comprar. E estão lindos. Essa papete de pedras, eu comprei logo as primeiras que saíram. Sim. A minha é toda colorida. Como você gosta. Como eu gosto. Como novidade, realmente, essa ponta quadrada. Fazia anos que eu não via, agora para surpresa, essa espécie de sapatilha dourada, super charmosa. E o modelo bonequinha, né? Que é o redondinho. Aliás, você falou que é muito confortável. Demais. Eu amei. Eu falei, será que é meu estilo? Mas acabei gostando muito, que é confortável, que é linda. E tem várias cores aqui também, né? Aquela prateada de tiras também, dourado, prateado. E aquela ali meio zebra também, muito bonita. E você não cansa de ficar em cima do salto? Os sapatos são confortáveis, né? São confortáveis e 24 anos. Eu no colonismo, acho que já deu para se acostumar, né? Verdade. Olha, eu quero agradecer a Clara Monforte, além de colaboradora do programa, sempre está conosco. E ela hoje, ela lembrou isso ao tempo de modelo, aí calçando, aí sapatos muito legais. Foi uma tarde divertida, não foi, Clara? Foi demais. E boa companhia, todos nós amigos, foi ótimo. Agradeço muito. Legal. A gente continua por aqui. A Letícia também passou por aqui, vou falar com ela. Gente, coleção outono e inverno, na Estileto. Aliás, as marcas, Chutes, Arezzo, Vicenza, Luz da Lua e a marca própria, Estileto, também. São calçados lindíssimos. É, não sabemos qual é a mais linda. Todas são. Música Eu coloquei todo mundo para modelar, já que na Estileto. O Letícia e Henrique, chamei para a matéria, estava aqui por perto também, eu falei, não, deixa eu conduzir, que eu adoro essa loja também. Tem sempre excelentes dicas para presentear em todas as datas pontuais. Você tem um aniversário, Natal, Páscoa, qualquer data é um presente. E as mulheres para se presentearem também, não é isso? Letícia e Henrique, coleção linda, você adorou, né? Eu adoro estileto. Aliás, Vicenza, Chutes, Arezzo, Luz da Lua, é uma mais linda que a outra. Experimentei seis pares, adorei tudo. As papetes, super confortáveis, né? E elas vieram com muito brilho e é impressionante como elas são confortáveis. É, e o que sai hoje em dia é uma tendência muito forte. Tem grandes marcas no mercado e apostando na papete, elas vieram agora cheias de brilho. Eu acho que vai vender muito. Essa daí é Arezzo, né? Eu experimentei Arezzo, mas tem várias marcas, é muito bacana. Agora o sapatinho ali de bico preto, arredondado, você falou que ficou impressionada com conforto, né? Eu olhei e pensei, não é muito o meu estilo. Quando eu coloquei no pé, o sapato cresce. Primeiro que ele é confortável, ele é fino, ele dá uma elegância. Eu amei. É estilo sapato boneca, com salto meio bloco, verniz, também é tendência, adorei. Esse outro também é diferente, que ele... É uma sapatilha. É uma sapatilha? É uma sapatilha preta, ela trança em cima dos pés, com essas taxas, bem diferente. É Vicenza, essa marca é muito bacana. Ela veste bem, ela é confortável e é a última moda. Sensacional. E a sandália ali também, muito elegante, né? Com aquelas bolas douradas, como é, bronze, dourada, prata, enfim. Muito bonita, ficou elegante no pé. Ficou elegante, ela tem cara de verão, ela é estileto. Aqui em Santos você usa essa sandália o ano inteiro e ela tem salto bloco também, gostei. Ela dá um charme, dá uma... é um diferencial pra roupa, sai do convencional, né? E esse preto tá muito elegante e ele é vazado, né? Eu amei o preto. Também olhei e falei, ah, é muito baixo, é Vicenza. Eu gosto dessa marca. Ele é todo furadinho, né? Vazado, preto, mas ele é elegante, fino. Ele no pé dá uma elegância incrível. Agora, os mocassins vieram com tudo, né? Esse qual é que você calçou? Tem várias marcas, Arezzo, Vicenza. Tem, tem várias. O que eu experimentei foi a luz da lua. A luz da lua é o mais confortável que tem. Parece que tá pisando nas nuvens. É uma marca que aposta no conforto. Eu experimentei esse mocassin também. Ficou lindo no pé, combinou até com a roupa que eu tava, nota 10. E linda também essa mala de viagem aí, mala de bordo, né? Você pode carregar uma viagem de curto tempo, né? É, mesmo quando a viagem é longa, você sempre leva alguma coisa na mão. Aqui tem as duas, né? Uma bolsa pra você pendurar e uma mala de mão. A luz da lua é impecável no acabamento, na qualidade, no conforto. Ela é realmente muito especial. Gente, esses são alguns modelos da nova coleção, outono e inverno da Estileto. São várias marcas consagradas. São 17 lojas espalhadas na Baixada Santista. Ou seja, Santos, São Vicente, Praia Grande. E vejam essa nova coleção que tá muito bonita. Para presentear, qualquer momento, ou se presentear. Muito bacana. Estileto, coleção outono e inverno. 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 Tchau, tchau